Quando a chapa esquenta, ele não quer correr risco Eu vou te dar uma ideia, saia da pedra marisco Quando tudo tá no lazer, de bruto é sua fantasia Mas sangue bom, quando o couro come ele joga pro alto sua alegoria Rala quando tá brabo, só aparece quando tá bom Chega com marra de recolhedor, mas só fica debaixo do edredom Para de caô, deixa de gracinha Bandido, fanfarrão, assustador de criancinha Olha seu comédia, chega no sapatinho Todos nós sabemos que vacilão só vive com padrinho Conspira pra caralho, ai meu Deus que coisa feia Mas quando a chapa esquenta, liga pro padrinho que tá na cadeia Prazeres escondidinho, o santo amaro Se tu vacilar, tu dança o break voado Trazeres escondidinho, o santo amaro Se tu vacilar, tu dança o break voado Só blindão, só blindão, a pedido dos irmão Só blindão, só blindão, sai debaixo do edredom Só blindão, só blindão, para de vacilação Pra ficar de caô no miolo De neurose marcando bobeira Foge do escondido bolado Não passa na reta e nem na barreira O safado tá afiado Calma, 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 calma Para, para, para Foi mal gente, maconha da amnésia No meio da música eu esqueci Esqueci, tá ligado então O machado tá afiado Logicamente o coro vai comer Se liga com a média safada O que acha pé quente morro no prazer Zero dois, na basanha Na resposta é o bonde do Abreu Na F não tem a coitação Vacilou na parma, já se fudeu Prazeres escondidinho O santo amarrou Se tu vacilar, tu danço Araraê, arara Olha araraê, arara Olha araraê, arara Se liga meu amigo O bicho pode pegar Se liga meu amigo O bicho pode pegar O bonde é sinistro Disposição cruel Eu vou te dar um papo Humilde, eu sou fiel Eu canto pra vocês Podem acreditar O bonde tá maneiro Na favela do Arara Na favela do Arara Pode acreditar O bonde tá maneiro A chapa pode esquentar É só tu bater de frente Vem sem disposição O bonde do Arara Não aguenta vacilação Nós temos fé em Deus Pode acreditar O bonde maneiro Na favela do Arara Na favela do Arara Tu pode perceber O bonde tá maneiro E a favela Só lazer O bonde tá maneiro E a favela Só lazer Arara 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 Amém.